Esse amigo, o sumo, supra-sumo do futebol nacional. Lembrando que dos quatro atletas em quadras, nenhum é nascido em Goiás, mas três deles residem em Goiás atualmente em Noze. Pra você ver que Goiás hoje é o celeiro do futebol. Que isso, até tirei o olho da quadra, tomei. Olha que defesa. Meu amigo, esse Sandrei não é desse mundo. Lá vem ele no contra-ataque, deu defesa do Paulinho. Levantada do Juninho, tranquila, 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 mais uma. Mais uma vez lá vem o Sandrei no contra-ataque. Char, que ataque ele deu na rede. Encostou lá em cima, ele foi com o pé no terceiro andar, Éder. Ele passou o joelho da rede, amigo. Alto nível do futebol, hein? Agora pra vocês, aqui na ola, Nutriex, o seu espaço de esporte de areia. Tá tudo igual a um a um, hein? Doze, aquilo que a gente falava, o quanto é importante você prestar atenção na linha. Provavelmente esse ataque do Sandrei é na fita ou fora. A linha do Paulinho tava muito mal posicionada. Isso aí, Éder, que você tá falando, isso aí só me dá motivos pra arrumar o ponto, a linha toda vez que eu faço o ponto. Eu vou lá, eu paro o jogo, eu arrumo a linha. Afinal de contas, tem que descansar, né, amigo? Juninho deu o golpe de vista, acabou deixando a bola passar, a bola foi dentro. Dois a um é o jogo, o Sandrei, brisa na frente. Nossa, você pode ver que o Juninho deu uma poupada ali, porque o jogo começou agora. Tava chovendo, tá frio. Se tenta abrir agora e dar aquela rasgada na posterior ali, amigo, vai embora o torneio. Pra cima do Paulinho, saque, hein? Tiraram o jogo do Juninho. Paulinho empurrou na diagonal longa, lá vem defesa. O Sandrei no contra-ataque, deu defesa do Juninho. O que que esse menino corre? É brincadeira, Juninho. Deu azar, deu azar, deu azar, que ele chegou na bola, não conseguiu passar. No jogo 3-1, Sandrei no saque. Tá autorizado o garoto Sandrei, pra cima do Paulinho de novo. Juninho, tranquilidade na levantada. Veio de pé, o Paulinho, a bola acabou ficando baixa, hein, Éder? Muito baixa. Ele pede essa bola pra ficar mais próxima da rede, pra ele ter a opção do charque ou da cabeçada mais forte. Mas agora o Juninho levantou baixo, hein, Noze? O que não costuma acontecer, aconteceu. O Juninho não imprimeu aquela qualidade que a gente tá acostumado. 4-1 é o jogo? Tá na hora de pegar, senão fica difícil. Os profissionais enquadram Sandrei e Brisa contra Paulinho e Juninho. Primeiro ponto, segundo ponto de Juninho e Paulinho. Noze, nossa audiência só cresce agora, mais de 540 pessoas ligadinhas aqui na nossa transmissão. E pode avisar que só começou agora, hein, galera? Acabou de começar os profissionais. Vamos que vamos, porque tem muita coisa pra rolar ainda hoje. Lá vem o Brisa no chacataque, pingou, deu defesa. Lá vem Juninho, lá em cima, na levantada pro Paulinho, que virou mais uma. Linda bola com o Paulinho, vibra e chama o jogo do Juninho. Sacou o Juninho, pra cima do Brisa. Empurrou de cabeça, deu defesa do Juninho, ele tá acostumado a correr no aterro do Flamengo, amigo. Aqui parece que é saibro. Juninho, da cobertura do fundo, virou a bola e botou no chão. Ele tá no saque, é, velho? E ainda depois dessa chuva, deu aquela amassada na areia, Nuzi. Pra ele tá mais fácil que nunca. E olha que a areia da orla é pesada, hein? Quadra pesada, quadra boa, muita qualidade aqui na arena da orla. Nutriex, o seu espaço de esporte de areia. Olha a discussão ali com relação à queda do Brisa, que invadiu de lá, invadiu de cá. Segue o jogo, 5-4. Lá vem Paulinho de novo, no ataque, ele virou mais uma no fundo do Sandrei. Tá tudo igual, 5x5. Tá tudo igual, 5x5. Doze, então, continuando, forçando aquela levantada lá em cima. Só que ainda tem que calibrar um pouquinho, hein? A bola tá passando sempre. O pessoal que joga com a bola lá dentro o tempo todo é assim. A bola é passando, eles vêm de pé, eles vêm de cabeça, eles vêm do jeito que dá. O que não fica é do lado de cá a bola. 6-5 no saque, ele Sandrei. Pra cima de quem? Pra cima do Paulinho. Paulinho balançou, deu defesa. Brisa colocou lá em cima. Ele empurrou na paralela. Pegou no contrapé do Juninho. Mais um belo ponto na virada de quadra. 7-5 no placar, Éder. Essa jogada pode ir pro DBD do Sandrei. Defendeu muito e atacou melhor ainda. No placar, 7-5. Virada de quadra. Vem de novo o Paulinho com a bola lá em cima pra atacar. Balançou lá no fundo do Sandrei. Deu defesa. Lá vem ele no contra-ataque. Tranquilo, Juninho. Só levanta. Põe em condições. O garoto Paulinho que virou lá no fundo. Paulinho que tem jogado muito ultimamente aqui em Goiânia. Foi assim que ele aceitou o convite pra trabalhar em Anápolis. É um goiano, né? Um novo goiano, né? Foi bem acolhido aqui no nosso estado. Tá em casa. Sejam todos bem-vindos à Goiânia. A terra do futebol em hoje no país. Lá veio o Brisa. Balançou. Deu defesa do Juninho. Que tá pronto pro contra-ataque. Já voou. Pingou e botou no chão. O capitão caverna. Juninho Sérgio Leandro é o nome da fera. Sérgio Leandro. Cria dele. Cabeção, Nuzi. É. Já carregou muita gente lá no Rio de Janeiro esse garoto aí, viu? Lá veio o Brisa. Balançou e botou no chão. Numa falha de marcação da dupla. Paulinho e Juninho. 8, 7 é o placar. 8 pra Sandra e Brisa. 7 pra Juninho e Paulinho. Autorizado ele. Brisa sacou pra cima do Paulinho que veio de pé. Veio de pé e botou no chão no chá. Tá tudo igual. Ninguém larga a mão de ninguém. 8 a 8. Futebol é show do milhão, tá ligado? É. Alô, Pete. Queria mandar um abraço. Agradecer tudo que você faz pelo futebol. O nosso fraterno e respeitoso abraço ao futebol é show do milhão. Lá em Copacabana. Ali a coisa ferve, amigo. Caldeirão, caldeirão, caldeirão na terra. Muito jogo bom. E você que não conhece ainda, dá uma pesquisada lá. Tanto no YouTube, quanto no Instagram. Futebol é show do milhão. Tá assistindo com a gente aqui, ó. Muito obrigado pela moral que vocês todos dão ao futebol. E mais do que isso, o incentivo que vocês fazem com que o nosso esporte cada vez mais esteja no lugar onde ele tem que estar. Enquanto eu agradecia ao meu amigo Pete, que eu quero conhecer, meu amigo, por conta do futebol, eu quero conhecer o Juninho e o Capitão Caverna. Veio lá, meu amigo, e deu o que eles mereciam. Chaca, ataque na diagonal curta. 9x9, mais uma virada de quadra. Tá tudo igual. Noze, quem também tá ligadinho com a gente aqui é o Hugão. Grande Hugão. O Hugão que joga muito, deveria estar aqui fazendo aquela série B fantástica. Hugão, vamos marcar aquela pelada depois, hein, meu nobre? Hugão Carvalho, é isso mesmo? O próprio. Deu vontade de comer o Bouguequinha agora, viu? Ê, saudade. Alô, Hugão, um abraço, meu amigo. Tamo junto mais uma vez. Vocês que chegaram agora, sejam mais do que bem-vindos. Essa transmissão é pra vocês. Alô, pessoal de Anápolis. Queria mandar um abraço pro pessoal da Arena Felício. É, mas tá achando o quê, amigo? Você vai achando que vai botar a gente em situação complicada? Não pode. Um abraço pra rapaziada toda aí, hein? Agora sim, placar resolvido. 10x10, vai seguir o jogo. Paulinho no saque. Autorizado. Pra cima do Brisa, ele veio. Sandrei, na levantada. Explodiu lá em cima. Veio o Brisa, veio de pé. Deu defesa do Juninho. Vai passar. Passou a bola. Sandrei no contra-ataque. Juninho! Tentou subir lá no saque-ataque. Acabou que não fez. Fez o récord. E aí, o que acontece? O Sandrei tava de olho. Só virou a cabeça e botou no diagonal curta, Éder. Nossa, e o Sérgio Leandro, que tá trabalhando muito o fundamento do bloqueio de Shaque, hein? Já é a terceira vez que ele ameaça. É uma jogada plasticamente muito bonita. Você gostou do Sérgio Leandro, né? Trazendo informação pra você que só chama ele de Juninho. Capitão Caverna. Capitão Caverna foi o pitch que nacionalizou isso aí. É ele no saque. Juninho sacou pra cima do Brisa. Lá vem. Vem de pé. Vem de pé de novo. Porrada pra baixo. Deu defesa. Mas não pegou na areia. Pegou na areia. Não pode. Pegou na areia. Ponto. 12 e 11 é o jogo, Éder. Ninguém. Solta a mão de ninguém. E vai ser assim até o final, Noze. Nesse nível de futebol, quando os quatro atletas possuem a jogada chamada Shark Real, eu misturei o Banco Real com o Shark agora, hein? Dessa vez você foi lá nos 97, o ano, que era Banco Real e botou o Shark Attack misturado com o Banco Real. Ficou Shark Real. Shark Real. Inclusive eu posso patenteá-lo. Aquela jogada que você faz que parece um Shark Attack com o Banco Real é um Shark Real? Com o Lobby. Que loucura, hein, Éder? O pessoal não entendeu nada, mas tá 12 a 12 no placar e o jogo segue. Mais um saque pra cima do Sandrei. Brisa botou lá em cima, passando. Uuuu. Iai, ai, 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 ai. Toma o que te mandaram, meu filho. Veio lá em cima, botou pra baixo. E botou no chão. Noze, eu confesso que eu olho, olho e ainda não consigo entender como ele não consegue fazer rede numa bola dessa, viu? No placar 13 e 12 no saque, Sandrei. Vamos ver pra quem que ele vem. Atirou, soltou, pra cima do Paulinho. Recebeu bem. Tá levantado aí ele, Juninho. Botou em condições. Deu defesa do Chacatá, que não voltou essa bola. Noze, e trazendo informação aqui pra galera, aqui na quadra só energia. Tá Marcelinho, Marcelão e Beguinha 18, Boquita e Marcelinho 17, hein? Bicho tá pegando, cara. Mais um saque aqui pra cima do Brisa. Lá vem ele, com a bola lá em cima. Veio de cabeça dessa vez. Deu defesa do Paulinho. Juninho chegou. Parece fácil que o Juninho chega pra levantar de peito, amigo. Parece fácil. Você olhando daqui e fala, ah, eu consigo. Vai lá então pra ver. É, e também tem que enaltecer a primeira bola do Paulinho, que é sempre fantástica. A bola vem parada no ar. Alta. Alto nível do futebol, hein? É passe, é levantado. Olha a bola que o Brisa colocou pra levantada do Sandrinho. Lá vem ele de pé. Que defesa do Juninho. Maravilha o futebol. Lá vem Sandrinho no contra-ataque. Que balançou. Deu defesa do Paulinho. Juninho não conseguiu chegar. Que pena, que pena, que pena, que pena. Juninho num deslocamento extremamente veloz. Me lembrou o homem invisível. Guigui, nos seus melhores anos em quadra. 2005, 2006. O que ele fazia era brincadeira, hein? Até 2014, digamos, né? Ele teve um reinado longo. Jogou muito. Ele... Eu peguei o melhor dele em 2005. Graças a Deus, eu ouvi aquele cara jogar. Preto e Davi. Que família, amigo. Que geração. Um abraço aos manauaras, à família Perrone. Meu respeito a todos aqueles que são ribeirinhos. Fazem da cultura, da pesca, a sua vivência. E em Manaus não é diferente, hein? Em Manaus o futebol ele ganhou, mas a pesca sobrevive, hein, Edu? Inclusive, Nuzi, eu posso dizer aqui que eu já dei uma porradinha no Davi. Graças a você, que era o parceiro dele. Acho melhor a gente não lembrar disso, Edu. Deixa essa bola do Paulinho falar por si. Que tá 16, 14, virada de jogo, virada de quadra. Mais um jogão, hein? É o primeiro da categoria profissional. 16, 14 é o jogo. 14, 16, perdão. Quase mil pessoas online agora, simultaneamente assistindo essa partida maravilhosa. Aqui a primeira, é só a primeira, hein? É só a primeira. Primeira partida da categoria profissional, 17, 14 é o jogo. Na reta final, Paulinho e Juninho abriram 3 de vantagem, Edu. Eu concordo aqui com o nosso telespectador Marcelo Viana, que disse que o Paulinho tá barril. O Paulinho tá barril dobrado. Botou na uva, deixe o Paulinho, vá. É isso, rapaziada. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo de Salvador. Futebol em Salvador. Enquanto eu falava aqui, agradecia a terra linda de Salvador, na Bahia. Quem veio voando igual um Boeing foi ele. Brisa, botou no chão, 15, 17. Tempo solicitado pela dupla Paulinho e Juninho, Edu. E que experiência do Paulinho agora, viu? É o momento certo. Há dois pontos de fechar o jogo. Há dois não, há um ponto de fechar o jogo e há dois de tomar o empate. Exatamente. Parou na hora certa. Escutou o barulho da locomotiva vindo, falou, opa. Aproveitar aqui, mandar um abraço pro nosso amigo Pedro Camaro. Pedro Careca, nosso craque também do futebol e parceiro do Brisa. Deve estar nos assistindo aí, meu irmãozinho. Alô, Pedrão. Saudade daquela varanda, hein? Gourmet do gourmet do gourmet. O saquinho dele, Sandrei, pra cima do Paulinho. Pode acabar agora, na levantada do Juninho. Lá vem o Paulinho. O que ele fez? Balançou, deu defesa. O contra-ataque do garoto Sandrei. Veio de pé e botou pra baixo. Botou com raiva, botou pra baixo o Sandrei. No jogo, 16, 17. Pra acabar agora, Edu, é só botar no chão. Do lado de lá, é só virar essa bola. Que continua vivo na chave dos vencedores. O Paulinho tava se dando muito bem, atacando o fundo. As últimas duas bolas que ele tentou pingar. Vamos ver o que ele fez agora. Botou no fundo e botou pra fora. Muita vibração do Brisa. Tá quente, tá quente. Quer jogo, Brisa? O jogo é 17 a 17. Tá tudo igual. Tá tudo igual. É, de pulmão também. Não pode reclamar não, hein. Tempo solicitado pela dupla. Sandrei Brisa. Na hora de sacar pra fazer o 18, eles falaram. Pera aí, vamos conversar um negócio aqui. E tão aqui na minha frente agora, fazendo aquela estratégia diferenciada, pra quem sabe, virar esse jogo, hein. Deixar aqui aquele abraço pra ele, Diogo Caetano, meu vilanovence preferido. Ele sempre com aquele carinho no comentário. Um dos poucos canhotos não habilidosos que eu conheço, viu, Noze? Um abraço, Dioguinho. Não fala assim, do Dioguinho. Dioguinho que joga comigo, não é esse que você tá falando. Saudade. Tá tudo igual, Éder. Vamos lá, 17 a 17. Daqui a pouquinho, eu quero ver como é que tá esse chat aqui no YouTube, hein. Vou mandar um abraço pra rapaziada nesse intervalo aí. Você fala comigo, fala de onde você é e fala da onde que você representa, qual arena que você representa, porque agora tá tudo igual. 17 a 17, lá vem Paulinho. Porrada, bola no meio, bola no meio. E eles acabaram de falar dessa bola. Noze, tava... Sandrei, você ouviu o gol que o Sandrei falou pra ele? Brisa, se você tomar essa bola no meio, você me complica. Tava tiro, tava 17 a 15 e eu disse que o melhor ataque do Paulinho tava essa bola fundo. Sérgio, vai dar um saque Série C aqui pra complicar? Eu não entendi muito bem esse saque. Nem eu, nem eu. Tanto é que eu fiquei calado, não entendi muito bem, mas agora segue. Ele sabe o que ele tá fazendo, Éder. Aparentemente. Aparentemente não, ele sabe, eu tenho certeza, eu conheço esse garoto. Joga muito. 18 a 18, virada de quadra. Eu acho que não saiu, Noze, como ele queria, porque a bola tá pesada, ele queria dar mais um fundo pra tirar o peso da bola. Mas a bola foi no peitinho do Sandrei, aí complica. Aliás, o Brisa. Aquele saque Pep Escola. A chamada Pep Escola. Geladinha com gelo e limão. Aquele tangue de abacaxi, amigo. Ai, ai, ai. Mandar um abraço pra todo mundo que tá aí ligado. O bicho tá pegando, hein. 18 a 18. E tomou o amarelo de lá, hein. E a primeira partida nos 18 a 18. Pegue-lhe esse cartão de visita. Receba. Sacou pra fora o Brisa. Não pode. Na hora de acabar, ele saca pra fora. O Paulinho comemora. E o Paulinho agora muito malandro. Mais experiente que contador de bicheiro. Aí é experiente, hein. Paulinho agora sete horas e meia pra sacar. Vai lembrar muito bem. Aquela respirada. 35 segundos. Autorizado. Olha lá. Lá vem ele. Paulinho. Concentrado. É agora. Pode acabar. 19 e 18. Sacou. Sem peso. Pra cima do Brisa. O que que ele vem? Ele vem de pé. Com toda certeza ele vem de pé. Deu defesa. Deu defesa. Tá valendo. Passou o Paulinho lá no fundo. Sandrei. Que defesa. Lá vem. No contra-ataque. No Juninho. Agora pode acabar. Lá vem ele. Toma o que te mandaram, garoto. Deu defesa. Paulinho. Contra-ataque. Pra acabar. Que que ele vai fazer? Empurrou. Pingou voltando. Deu defesa de novo do Sandrei e do Brisa. Que jogo, Éder. Que jogo. Lá vem. Capitão Caverna. Passou a bola no fundo. Final de jogo. 20 a 18. É só o primeiro da tarde, Éder. É, amigo. Uma ode. É o bom futebol. Sejam bem-vindos. Mais um jogão na sequência pra vocês agora, hein? Na verdade, não preciso nem falar. É só jogão daqui pra frente, amigo. Paulinho e Dandã enfrentam Renan. E deixa eu descobrir quem tá do lado ali, que eu tô longe. Meu xará, é isso mesmo? Renan e Guilherme enfrentam Paulinho e Dandã. Agora pra vocês... Categoria profissional, circuito Ola, no 3X 2021 de futebol. E chegamos aí a mil TVs ligadas ou computadores. Seja como você estiver assistindo, seja bem-vindo, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar. Paulinho! 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 Cheguei, 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 cheguei. É difícil lá. Arruba aqui pra tu, ó. Bom jogo, moleque. Vem, Nuno, como é que tá aí o... Só o lugar aqui. Tô fazendo assim, ó. Eu tô meio mongolóico. Esse aqui me afirmou, que ele tá... Já tá valendo, hein? Já tá valendo e tá 1 a 0. Agora tá 1 a 1. Paulinho e Dandan, 1! Esse tapa deu, hein, Paulinho? Eu vou te falar a verdade. Verdade e Gui também, 1. Se comemorarem os 18 pontos assim, o pulso do Dandan não vai tá legal até o final do jogo, não, hein? Mandar um abraço pro D'Artagnan, lá da Marra Beach, Arena Guará. Rapaziada tá ligado aqui, mandando um alô pra gente no YouTube. Fiquem à vontade, hein? A transmissão é pra vocês. Em cima do saque, ele. Renan, que deu uma porrada no fundo. Deu defesa do Paulinho, que vem pro contra-ataque. Veio de xaque-ataque. Pé canhoto. A virada do Gui Gui passou a bola. Dandan. Pra conseguir passar no fundo. Deu defesa do Renan, mas não volta. Essa não volta, essa não volta. 3-1 é o jogo. Nozinho, um jogo totalmente caseiro, lá da Asbaque. 4 jogadores de Brasília, Paulinho e Dandan, que estão muito acostumados a jogar aqui na Orla. O Renan também tá sempre aí. E o Gui Gui, que pra mim é uma novidade. Mandar um abraço pro nosso amigo Marcelo. Arena Alfa, presente, de Barreiras na Bahia. Terra boa é a Bahia. Ai, que saudade eu tenho da Bahia, Éder. Diga-se de passagem, tem uns 4 anos que eu não vou lá, hein? Tô precisando dar um pulinho lá também, hein? Abraço pra rapaziada da nossa resenha de futebol. Todo mundo aqui mandando um alô. Valeu todo mundo, hein? Essa transmissão é pra vocês. E o feedback é mais do que importante. Lá em cima veio o Dandan, acabou encostando na fita lá em cima. E aí, encostou na fita, não pode, Éder. É ponto do adversário. E o jogo já começa como acabou o outro, pau a pau. E eu mandei um abraço aqui pro Dioguinho Caetano, como o maior vilanovense de Goiânia. E o Gênesis já fez o requerimento do título, hein? Filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Essa fase do Vila Maravilhosa. Inclusive o Tigrão orgulhando muito a gente. Não pode, não pode, não pode errar essa recepção. O Dandan acabou colocando a bola muito lá na frente. O Paulinho teve dificuldade. Aproveitar também, mandar um abraço pro CT Santos Dumont, lá em Tobias Barreto e Sergipe. Terra boa, terra boa é o Sergipe. Quem tá ligado também é o pai do nosso amigo Anderson Águia, Wilson Targino Alves. Nosso muito obrigado pela sua audiência qualificada, viu, seu Wilson? Manda um abraço pro Águia. Presidente da CBF vem em breve, hein? Se tudo correr bem e conforme a gente espera, a presidência vai tá lá. Torcemos pelo bem do esporte. Torcemos pra que pessoas do bem estejam à frente dos projetos do futebol. Essa é a verdade. Não temos bandeira, nossa bandeira é o esporte. Nosso muito obrigado a todos aqueles que fazem do esporte a sua bandeira. Se eu tiver esquecido de você ou alguém que me mandou um alô aqui, ó. Manda de novo. Manda de novo porque tem muita coisa. Abraço pra Rayana em Portugal. É o Juliano Guerra mandando aqui, ó. Alô Rayana. Tá em Portugal, tá longe, hein? Fica aqui o nosso abraço. Bicho tá pegando, hein? Enquadra. Agora lá vem Renan. No chacataque. Deu defesa do Paulinho, que conseguiu passar. Não sei como. O contra-ataque é do Guigui. Lá vem ele. O que ele vai fazer? Deu pra baixo, deu pra baixo, deu pra baixo. Apesar do Paulinho tá bem posicionado, não deu defesa, Éder. Olha, o Guigui mostrando que é da nova geração também. Tem muita energia. Tá saltando muito, atacando confiante. É uma pelada caseira. Deve se enfrentar sempre lá em Brasília. Então ele não tá sentindo de nada o jogo. Ó, quero aproveitar que eu descobri que tem um cara ligado aqui que ele é diferenciado. Felipe Botelho, o F10, mandou um abraço pra você, Éder. E disse que essa transmissão é diferenciada. Eu não vou levar em consideração porque ele é meu amigo, né? Mas os seus comentários são diferenciados. Felipe Botelho foi uma promessa da base do futebol iguaniense. Jogou muito nas temporadas de 2013 a 2018. Foi uma promessa do acampamento dos gordinhos também. Ele que aos 11 anos pesava 96 quilos. Aí depois virou um galã também, né? Ah, hoje não tem pra quem quer não, amigo. É difícil competir com ele. Deu rede lá em cima, o Guigui não conseguiu virar a bola. O ponto é da dupla Dandã e Paulinho. Meia-meia, tá tudo igual no placar pra vocês aqui na quadra Tropical Pneus. Tropical Pneus é o seu revendedor, Pirelli. Tchau, tchau. Mais uma bola pra cima do Guigui. Lá vem ele, porrada pra baixo. Deu defesa, não, do Guigui não, do Dandã. Perdão, agora sim o Guigui. No contra-ataque, ele pediu de novo. Quer mais uma. Dessa vez passou de segundo. O contra-ataque é do Paulinho. A bola não ficou tão boa. Mas ele só empurrou na piscininha. Muita qualidade, muita visão de jogo. Inteligência do garoto Paulinho. Empurrou na frente e botou no chão. Tá tudo igual o 7x7, Éder. O Paulinho que plasticamente tem um jogo muito bonito. É um jogador muito calmo. É bacana de ver ele jogar, hein. Do outro lado também o Renan, que é da velha guarda do futebol. O Renan, que tava presente em Trindade, quando esse que vos fala começou a carreira de narração esportiva. O jogo de Renan e Paraná contra Igor e Lalazinho. Quem tava lá não se esquece. Que jogão. Pingou pra trás e botou no chão, mas botou pra fora. Dessa vez, deu azar no pingo o Renan. E deu sorte na defesa o Paulinho, porque já tava atrasado e não ia chegar, hein. No placar, 8x7. 8x7 pra Paulinho e Dandam. 7x pra Renan e Guigui. Pra cima do Renan o saque. Levantada do Guigui, foi lá dentro. Boa bola e bela defesa do Paulinho. Tranquilidade no peito de pé. Empurrou na diagonal curta. Lá vem Guigui no contra-ataque. Pingou. Deu defesa, mas errou o pé. Não pode, não pode, não pode. Nesse nível, não pode, Eder. E 8x8, amigo. Esse jogo é muito importante pra ambas as duplas. Porque é um jogo caseiro. Então, quem vencer, já vai pro outro lado da chave. Que é um lado, teoricamente, o caminho fica mais fácil um pouco. Aliás, Luz, nessa categoria, vou reiterar o que eu disse. Menos difícil. Menos difícil. É, eu ia falar que o mais fácil não existe. Menos difícil. Nesse caso aqui, é... O jogo é 9x8. No saque, o garoto Dandan. Pra cima do Renan. Guigui na levantada. Lá vem Renan, com a bola boa. Deu defesa do Paulinho. Muita leitura de jogo. Passou a segunda bola do Dandan. De segunda. Ele acelerou e conseguiu achar no fundo. 9x9. Tá tudo igual, Eder. Ninguém larga a mão, amigo. Saque do Renan. Pra cima do Dandan. Que vem no ataque. Com a bola boa. Pingou pra trás. E botou no chão. Muita categoria do garoto Dandan, hein? Noze, deve ser um prazer jogar o lado do Dandan, que é um craque. Mas cumprimentá-lo após os pontos, eu meio que não acho uma boa ideia não, hein? Muita volúpia na hora de dar aquela palmadinha na mão do parceiro. Se não tiver ligado, sai com a mão ardendo, hein? O Paulinho sentiu na primeira. Pra cima do Renan. Mais um saque. Lá vem ele. De chaque ataque dessa vez. Deu defesa tranquila, tranquila do Dandan. Que vem de novo. Pingou e botou no chão. Acho que ele achou o ataque, hein? É, os dois estão marcando as laterais e estão deixando uma piscina no meio ali, amigo. Na quadra em prelux, a Série B tá continuando, hein? E o bicho tá pegando ali. Daqui a pouco eu te trago todas as informações, porque aqui o bicho também tá pegando. Onze, nove. Paulinho no saque. Mais uma vez pra cima do Renan. Lá vem com a levantada. Muito boa. De pé. Deu defesa. Será que volta? Não. Volta mais. Dez, onze. Saque do Guigui. Pra cima do Dandan. Na levantada de ombro, Paulinho. Foi lá. Em pé. Deu sorte. Dividiu com a rede. E conseguiu virar a bola o Guigui. Dandan foi lá em cima no chaque ataque. Trepado. Conseguiu passar. Mais esperto que ele. Foi o Guigui. Que no contra-ataque empurrou em cima do Paulinho. Que adiantava na marcação. Mas não deu. Não deu. Não deu. Agora tá tudo igual de novo. Onze a onze. Paulinho no ataque pra cima do Guigui. Levantou de ombro o Renan. Mas a bola ficou fora. Lá vem Paulinho no contra-ataque. Deu defesa. Renan. Mais uma bola. Agora ficou quebrada. Vai passar. Passou de graça em cima do Dandan. Que vem. Lá em cima. O que ele vai fazer? Deu defesa do Guigui. Perfeita. Balançou no pingo. E o Dandan errou a canhota. E ele não erra essa canhota, Noze. E quem tá ligadinho aqui é o João Picapau. O Joãozinho Eterno. Crack do futebol e do futebol. Ídolo do CAP de Pontalina. Um abraço, Joãozinho. Que tá torcendo pro Brasília. Ele que mora lá em Águas Claras. Tem um pessoalzinho que mora em Águas Claras. Queria mandar um abraço pro Rian. Meu brother. É, o pessoalzinho meus brother lá. Ó, rapaziada que joga comigo. Pessoal que me carrega lá em Brasília. Rian. Daniel que tá ali naquela mediação em Itaguatinga. Mas tá próximo. Vamos dar um abraço pro pessoal de Águas Claras. Pessoal que joga futebol ali no parque. Fica meu abraço a todos os praticantes do esporte que mais cresce no Brasil. Lá no DF. E Goiânia que deve muito a evolução do futebol aí a esse pessoal de Brasília. É, ó, isso aí. É o duelo de Brasília em quadra. Brasília quando Goiânia só tinha Santiago e Igor na Série A, digamos assim. Brasília vinha, enaltecia nosso futebol aí. E hoje tá aí, de igual pra igual, fazendo aquela festa bonita. Falando em festa bonita, o jogo é bonito, hein. 13 e 12. Mais um saco pra cima do Renan. Lá vem ele no ataque. E agora, o que ele vai fazer? Pra cima do Dandam. Deu defesa. O Paulinho consertou. Ele veio de pé. Quase, quase, quase. Mas dessa vez, o Renan errou. Não deu defesa. 14 e 12 é o jogo na frente. Paulinho e Dandam, Éder. É, o Paulinho e Dandam é uma dupla que joga junto há mais tempo. Até pela diferença de idade do Renan e do Guigui. Não tem como eles terem esse entrosamento que tem Paulinho e Dandam. Mais um saco pra cima do Renan. O Renan recebeu todos os sacos nessa partida, hein. Voltou pra baixo. Deu defesa. Voltou de primeira. E agora, levantou. Guigui com muita experiência. Empurrou no buraco vazio. Na piscininha. 13 e 14, Éder. É, o jogo tá no Renan, porque embora o Renan tenha uma recepção muito boa, um ataque muito bom, o Guigui tá na flor da juventude, voando. É só ataque pra baixo. Então, assim, tão optando mais por essa situação. Lá vem Dandam, veio de pé, deu defesa. Vai passar, Renan. Passou tranquilo, tranquilo no peito do Paulinho. Lá vem ele no contra-ataque, com a bola boa. E empurrou no fundo do Renan com muita categoria inteligência, Éder. Ele joga muito, ele é um jogador clássico, um jogador fino, o Paulinho. O Paulinho que jogou no aniversário de um ano da Orlanos. Ele é daqui de Brasília, mas tá sempre presente nos torneios de Goiânia. Paulinho que já fez várias, várias, várias partidas aqui memoráveis. Inclusive, ao lado de Paraná, ao lado de Vinícius. Ele que tá sempre figurando naqueles que chegam nos torneios. Renan balançou e empurrou no fundo. Meia bola, assim como quem não quer nada, e virou. Duplacar 14 e 15 é o jogo pra vocês. Paraná, ao lado de Vinícius. 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 Que defesa do Dandan Lá vem ele pro contra-ataque de Shaq Deu defesa do Guigui no peito Tranquilo, ele subiu, dividiu com a rede Virou a bola Linda, a bola do Guigui é de 15x15 É o jogo Aí tá explicado porque não tão sacando no Guigui, né Noze? É muito recurso, a bola foi no chão Ele pôs o peito lá embaixo Lembrando Trindade No começo dos anos 2000 Muita história pra contar, hein? Muita história Tá tudo igual, 15x15 Mais uma virada de quadra E no saque ele, o garoto Guigui Paulinho, lá vem ele pro contra-ataque Balançou pra trás, pingou e botou no chão 16x15, que linda bola do Paulinho Aproveitar aqui também, o Rodrigo Bonacer Lá da Praça da Bandeira No Guará O futebol aí no Guará também é fortíssimo Tem que vir ao vivo prestigiar aqui também, hein, Rodrigão A casa é de vocês Eu quero receber todo mundo aqui Assim que a gente puder receber o público, hein E aí Manda aqui, manda aqui, ó Fazer aqui agora a vez do Cupido Mandar um abraço pros casais apaixonados Ó Alô, Glaucia O Kid tá mandando aquele abraço Aquele beijo O Kid que não é aquele Kid famoso Não é aquele Kid, né? Ou será que é? É Kid Gold, né? Kid Gold? Será que essa alcunha quer dizer alguma coisa? É, o Kid B Fica aqui o nosso abraço E mais do que isso, nosso agradecimento pela audiência Glaucia, tá aí, ó Maridão apaixonado Mandou um beijo Vai começar aqui de novo, hein 16, 15 O professor já vai reautorizar Pra começar Mandar um abraço aqui pra ele Guilherme Tavares O famoso Mijão Ele que desde que criou a rivalidade comigo Nunca mais eu tive que comprar um Gatorade, amigo Alô, Mijão Deixa lá Um abraço, meu irmão E que jogo, hein Olha isso Que maravilha Que coisa linda é o futebol Lá vem Guilherme de segunda Empurrou no fundo E igualou tudo 16 a 16 é o jogo Mais um saque Pra cima do Paulinho Lá vem ele Tentou na piscininha Deu defesa do Guilherme Lá vem Pra passar O que que ele fez Ele botou pra fora Não podia ter errado Essa bola O Eder tá falando Que tinha que ser como, Eder? Com o peito do pênalti Foi dar uma chapa Cruzada de trás Aí complica, né? Complicou Complicou Não rolou Que ele tem essa qualidade A gente não duvida Mas o momento era De passar a bola Defender 17 a 16, hein Aqui tem que virar a bola De todo jeito Pra cima do Renan Ele sabe da responsabilidade Lá vem ele Com a bola bem colocada Deu defesa Paulinho No contra-ataque A bola quebrou Ixi Agora Pesadelo Pra cima deles o Guigui Lá vem Mas ele botou pra fora Acho que eu sequei Meu xará, hein Olha, e aconteceu Exatamente o que eu falei No ponto passado A bola foi atrás do Paulinho Ele só passou a bola Com o peito do pé E optou por defender Se deu bem O Guigui Deu um azar aqui Tacou pra fora Mas o jogo é esse O jogo foi bem jogado E a dupla ainda tem chance Renan e Guigui Ainda estão no páreo Tem mais um jogo No mínimo mais um jogo Caso não vençam Que jogo, hein Que jogo, meus amigos E agora tem mais, hein Tales e Serginho Enfrentam Eduardinho E Felipe Rappi Olha quem tá de volta a Goiânia Eduardinho, amigo Uma satisfação imensa Receber esse fenômeno Enquadra Aqui nas Nossas areias Dudu, a casa é sua Dudu Sinta-se Mais uma vez Muito bem-vindo E nós que somos Amantes do futebol E aqui ganhamos Com a sua apresentação Ele que fez um hiato Aí sem vir aqui em Goiânia Tinha deixado as competições De lado É um prazer É, pra quem não Acompanha a carreira aí Eduardinho Teve uma lesão Uma lesão até um pouco séria Voltou a treinar Há alguns meses E é um fenômeno, né Eduardinho Eu sou suspeito Pra falar Graças a Deus Tem uma amizade Pessoal com esse cara Que é Diferenciado Fora de quadra Ele e o parceiro dele Felipe Rappi Pra quem conhece A cobertura no leme ali Sabe que o churrasco É de qualidade Vai começar A dupla de casa É Tales e Serginho Enfrentando Felipe E Eduardinho A primeira veio nele No track Porrada pra baixo Deu defesa do Tales Mais uma vez Contra-ataque agora Vai fazer o que? Pingou Deu defesa Eduardinho Levantou de coxa Botou no fundo Com muita categoria A primeira veio de cabeça E ele já faz O negocinho do ouvido aqui O fone de ouvido Pra dizer Eu estou aqui Eu confesso Que eu não conheci Essa formação de dupla Eduardinho jogando com rap Pra mim é novidade Eles que Fazem essa parceria No Rio de Janeiro Usualmente Já correram algumas etapas Do torneio nacional Estão aqui agora em Goiânia Mostrando Que querem o título Pingou mais uma Eduardinho Anotou mais um De vôlei de agora Até amanhã cedo Sem cansar amigo O Tales Ele deve ter uns 6% de gordura Se tiver muito 6% Se comer uma pamonha Com a coca Hoje Eu estou jogando 4.8 O garoto Tales Está voando Está na ponta dos cascos É o que a gente falou Mais cedo Ele Ele leva a sério A parada do esporte Ele está correndo Ele está vindo Na sua melhor forma física Para esse torneio Mais uma bola Em cima do rap Lá vem ele Para balançar E botar no fundo Já chamei de Felipe Já chamei de Shrek Já chamei de Rap É tudo aquele cara lá Ex-goleiro de beat soccer Jogava no Botafogo E você sabe como é Que é a lenda Ou é Ou é doido Ali é doido Menino No saque ele Felipe Rap Ele que faz clone Do atacante Fred Do Fluminense também Mas faz clone do Fred Depois da gripe Inclusive em matérias Do Globo Esporte Tudo amigo O jogo é 4-1 4-1 No saque ele Felipe Rap Autorizado Mais uma vez Ele vem para cima do Serginho Que recebe de coxa Bola boa O que ele vai fazer Balançando na diagonal curta Essa bola ele gosta Pessoal da Arena do Badeco Da Praia do Badeco Sabe Essa bola do Serginho É a titular O Serginho Que nem tem tanto tempo Assim de futebol Ele está em uma crescente Muito boa Está jogando muito Pegando Pelada boa Jogando Com gente que sabe jogar Aí não tem como Futebol ele cresce Foi só falar Parece que a gente Está secando Não vamos elogiar Jamais É aquela frase Não precisa Não precisa competir Comigo Que eu também quero Que você vença E é isso aí Futebol é unidos E para cima Para cima do Serginho Saque do Eduardinho Lá vem ele Balançou de novo Só que dessa vez Ele forçou e botou para fora O jogo é Meia a dois O saque é dele Eduardo Gasparini O Serginho e o Tales Estão forçando muito Eles não estão nem Imprimindo uma dificuldade Para que a dupla Possa errar antes Eles estão errando primeiro O Paulinho tentou O mesmo ataque Pela segunda vez Pôs a mesma força O Rap agora Deu uma desligada No jogo aqui Deve ter lembrado De alguma outra coisa Nada a ver Deve estar no jet lag Ainda né amigo É bem provável Que aí voou Viu amigo E essa calça O que a gente tem A falar dessa calça Vamos perguntar para ele Para acabar o jogo A gente pergunta Serginho veio Para dar uma porrada No meio E acabou ficando na rede Olha eu lamento Informar que se for Para lançar moda Deu ruim E de moda Você entende hein Um pouco Maravilhoso Bem-vindo aí Bem-vindo aí Foi até Tá jet lag né Eu tô na base 8-2 é o placar No saque ele Eduardinho Tá autorizado Depois do tempo solicitado Pela dupla Serginho e Tales Volta o jogo Serginho insistiu No Eduardinho Que não conseguiu Fazer a defesa De bobeira De bobeira Porque a bola Tava na cabeça O saque é do Serginho Ele já tá autorizado hein Vem lá De lá pra cá Tirou soltou Pra cima do Rapp Bom saque Recebeu de pé Veio Eduardinho De segunda No chacataque Botou no chão Jogo é 9-3 Mais uma virada de quadra Éder O que esperar De Eduardinho e Shrek Durante o campeonato Eduardinho e Shrek Realmente quando foi um jogo Que imprimiu um pouco mais De dificuldade Eu não sei se eles No momento Estão preparados Pra pegar duplas afiadas Como Sandrei e Brisa Sérgio, Leandro E Paulinho Eu acho que tem jogo demais Porque esse cara aí É um fenômeno Eduardo Gasparini Num chacataque Na diagonal curta Respeita o menino Tá de volta E lembrando que ainda tem Renan Billy E Felipe E o Tinho E Franklin Tá todo mundo aqui Amigo Você que é amante Do futebol E assim como eu Não pode perder Nenhum jogo Sérgio Empurrou no fundo Deu defesa do rap Lá vem ele De novo Balançou e acertou Na fita Meu amigo Sérgio Vai à loucura Mais um saque Pra cima do Serginho Lá vem ele Pingou E botou no chão Serginho É o nome da fera No placar 4-11 Tem jogo Se eu não me falha a memória A primeira série A Que o Sérgio joga Então é importante Pra pegar a experiência Ter um futuro brilhante No futebol Eu vou ser indelicado E corrigi-lo Porém não é a primeira Já jogou algumas outras E tá figurando Ainda bem que eu disse Não me salve o engano Graças a Deus Nós estamos aqui pra isso Para trazer as informações E pra colaborar Você comigo Eu com você Pra gente trazer a informação Alegria E muito Muito futebol Pra quem tá em casa Nesse sabadão Maravilhoso Enquanto isso O rap foi lá E botou de ombro No chão Muita qualidade Mandar um abraço Pessoal lá da Futebol e Club Rio Lá no Posto 9 Lucas Zanol O pessoal que Tá fazendo Parte do staff Do rap Lá das aulas Mandar um abraço Pra todos os atletas Pessoal do Rio de Janeiro Que mora no meu coração O rap Que É a cara do futebol Carioca Ele que é um Que tem um cartaz Muito grande Leva muito o nome do esporte Pra frente É um cara super do bem Exatamente Ele que já foi o pior Da rede Hoje se orgulha em dizer Que é o pior dos melhores Que bola do Serginho Jogou o jogo Soto Virou de ombro Pingando pra trás Anotou Um lindo ponto Em cima do Eduardinho Lógico, lógico Sim, sim Ele é diferente No saque Serginho 5-13 é o jogo Pra cima do Felipe Errou Recepção de coxa A bola acabou passando De segunda Lá vem o Serginho Empurrou no fundo Deu defesa Eduardinho Veio de cabeça Deu defesa do Thales Na diagonal longa Lá vem ele Pra fazer o que? Empurrou No Felipe De primeira A primeira vive De novo Mas dessa vez Ele andou Achou que dava Mas não deu 6-13 é o jogo Éder Mais um saque Pra cima do Rap Lá vem ele Agora pra atacar Em cima do Thales Deu defesa Serginho Na levantada A bola tá lá Passou Passou de segunda Aí não tem como Aí veio um prato De batata frita Pro gordinho O que que ele fez? Muito inteligente Comeu tudo Amigo Bola lá em cima Eduardinho Vindo de segunda Empurrou no fundo Anotou mais um 14-6 é o jogo Sequência da categoria Profissional Profissional Com certeza deve ser lá no Campestre, né? Galera, super do bem lá Um abraço a ele também, o Rodrigo Rodrigo Ribeiro, meu parceiro do futebol Alô, Quirinópolis Um abraço pra rapaziada do interior de Goiás Terra boa é o Goiás Ô, Goiás Lá vem ele Felipe Ré, empurra na diagonal longa e conseguiu achar O lugar que ele queria colocar a bola 15 e 8 é o jogo Pra uma dupla experiente como o Happy e o Duardinho Pegar um jogo teoricamente não tão complicado na primeira rodada Pra eles fazem bem, porque eles vão crescer no campeonato Joga a primeira sem toda aquela responsabilidade Tem a obrigação de vencer, porém isso não pesa Tira aquele peso da perna, né Nuzi? De fato o cara vem mais tranquilo pro jogo Apesar de Serginho e Tales serem hoje dois expoentes da nossa região De Goiânia, são dois jovens que acabaram de chegar à Série A O profissionalato Eu diria assim É um bom jogo, é um bom jogo Os garotos precisam de hora de voo Como eu falei pra você, não dá pra pegar um Boeing Se você não voou no teco-teco Lá vem ele, Eduardinho Parece fácil do jeito que ele sobe pra dar o Shark Attack Mas dessa vez pegou na rede E ele improvisando, o Happy pondo a bola de primeira Era pra ele dar o Shark Attack de segunda O jogo é 9-15 No saque o garoto Serginho Sérgio Afonso Mais uma vez pra cima do Felipe Rappi Lá vem ele Pode chamar de Rappi Shrek Danoninho Tomou no fundo Linda Bola de Sérgio Afonso Botou no fundo E botou com moral pro Sérgio Mais um Sérgio Pra cima dele Felipe Rappi Vem pro ataque Pingou pra trás E botou no chão Com muita tranquilidade Pra anotar mais um 16-10 É o jogo O saque é dele Felipe Rappi Pra cima do Sérgio Bola bem levantada De novo Ele achou o fundo do Felipe Que achou que não ia vir dessa vez Mas veio de novo Tomou no fundo Conversa ali com Seu parceiro Eduardinho Não sabe muito bem o que aconteceu Mas foi um eixo Posicionamento Mais uma bola no fundo 11-16 É o jogo, Éder É, o jogo não tá com aquela cara De jogo que vai complicar Pra dupla Eduardinho e Rappi Mas tem que ficar atento, amigo Vem lá em cima Veio de Shark Anotou o décimo sétimo 17-17 Match point 17-11 E o saque agora É dele Eduardinho Autorizado Pra cima do Sérgio Lá vem No ataque Pingou pra trás E botou no chão Muita inteligência do Sérgio Linda bola do Sérgio Mais uma vez Pra cima do Felipe Lá vem ele Pra tentar colocar números finais No jogo E é o que acontece 18-12 Números finais Da partida E agora vem mais Vem muito mais Pra vocês No oferecimento de Tropical Pneus O seu revendedor Pirelli Evolução sobre rodas E também Brazucabat.club Lindo Obrigado Valeu pela moral Valeu professor Atenção 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 . 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 Jogo, Tchucu e Dandã contra Doideira e Matheus. E o Dandã virou mais uma, hein? 2-1 é o jogo. Para cima do Doideira. Vem o Matheus e empurrou no fundo a segunda e botou no chão. Lá vem o Dandã. No ataque deu defesa. O contra-ataque é dele, Matheus. Lá vem, pingou e botou no chão. No saque, Doideira. No jogo 4-2. 4 para Doideira e Matheus. 2 para Tchucu e Dandã. Autorizado para cima do Dandã. Para levantar do Tchucu, botou lá em cima em condições. E só empurrou no espaço vazio o Dandã, hein, Éder? Dandã e Tchucu. Tchucu que também está morando lá em São Luís dos Montes Belos. Professor da ABB. Está fazendo o futebol crescer muito lá na região. O nosso muito obrigado a todos aqueles que auxiliam o futebol de alguma forma. Que isso! Muita categoria do Tchucu agora. Tranquilidade. Pingou. Deu defesa do Dandã. Lá vem ele no contra-ataque. Passou de segunda. Agora, Doideira na levantada. Vem o Matheus. O que ele vai fazer? Pingou. Deu defesa de novo. Tchucu na levantada. Salvou a bola. E agora sim. O Pingo na hora certa. A bola foi no chão. Mais um em 4-4. Está tudo igual, Éder. O Dandã também explorando bem a levantada do Tchucu. Que é aquela levantada pregada na reja. Ele tem uma altura muito boa. Nesse nível profissional a gente sabe. A levantada é lá dentro. A bola é passando. E afim. Você não vai não para ver o que acontece. Virou mais um o garoto Dandã. E sem querer acertaram a cabeça do Tchucu ali. Já pediu desculpa. Está tudo certo. 5-4 é o jogo. Doideira, doideira. Virou uma bola na diagonal curta. Deu defesa. Lá vem Dandã. Empurrou no fundo. Mas que defesa do Matheus, hein? Que defesa do Matheus. Deu tudo certo. Passou. Lá vem Tchucu. Doideira. É a primeira do doideira. Doideira que para muitos pode lembrar o Valtão. Na sua melhor época do Goiás. Mas tem muita, mas muita habilidade. Sabe muito do futebol e doideira dentro de quadra. E vai demonstrar para vocês aqui que o 5x5 no placar e o jogo está pegando fogo. Mas o Dandã é brincadeira, hein, Éder? O Dandã não está nem encostando no ataque do Dandã, amigo. O Dandã está fazendo parecer fácil. Eu já teria, inclusive, testado o ataque do Tchucu, viu? É, já que não está dando certo, muda, né? Lá vem doideira. Mas, na verdade, o Matheus apertou de segunda. Lá vem o Tchucu para o contra-ataque. Pingou. Deu defesa do doideira. Matheus, conserta. Só passa a bola do doideira no fundo. Tranquilo, tranquilo. Vem o garoto Dandã para atacar. Diagonal, deu defesa de novo. Ele agora, Tchucu no contra-ataque. Bola longa, bola longa, mas o doideira errou. Não pode, Éder. Esse erro é o erro que não pode na categoria profissional. Não pode, amigo. Era o ponto para chegar no placar, empatar no placar e dar outra dinâmica para o jogo. 7x5 ao jogo, Tchucu no saque, o Paraguai, o Tchucu para cima do doideira. Matheus, acabou passando a segunda porque a bola do doideira não foi tão boa. O Tchucu pingou e botou no chão. Essas luzes do Tchucu aí estão dando uma iluminação diferente, hein? É, gastou no visual, hein? No saque ele, o Paraguai, o Tchucu, 8x5 ao jogo. Mais uma recepção errada do doideira, hein? Parece que foi só o Clodoaldo pegar no pé dele que o doideira começou a errar. Lá veio o Dandan, botou no chão, anotou mais um, 9x5 ao jogo. E aí, o Tchucu. Mais uma recepção errada do doideira, deixou no chão. De lado, se você não vai voltar hein fim de tempo solicitado pela dupla doideira e Mateus o jogo é 9-5 mais um saque pra cima do doideira recebeu de ombro, recebeu bem dessa vez e pingou o botão no chão pra ganhar moral, pra virar uma bola 6-9 é o jogo Ed o doideira precisa realmente entrar um pouco mais no jogo o jogo não tá entregue, tá 6-9 não é um placar impossível de reverter é, a gente sabe que é difícil é difícil no nível profissional mas nada é impossível pingou de novo o doideira e deu certo, mais uma dele no mesmo lugar, mais um ponto 7-9 e foi o que eu te falei, nos mudaram agora o jogo pro Chuco, porque o Dandan tava virando tudo achou um saque agora no meio da quadra no pé esquerdo do Dandan discussão ali pra saber de quem era a bola ele e o Chuco 8-9, o doideira não tá nem aí, tá chegando mais um saque pra cima do Dandan o que a gente pode falar disso, Ed? o Dandan vira todos, eles não mudam o jogo vão continuar tomando esse recebo aí até virem que o jogo não é pro aí até porque a levantada do Chuco é sensacional vamos ver o que vai acontecer, hein no saque Dandan pra cima do doideira em cima da antena ele pingou deu defesa do Chuco lá vem ele no contra-ataque balançou no meio deu defesa do Matheus chamou, esperou pro contra-ataque pra cima do Dandan eu não tô entendendo mais nada pra cima do doideira o contra-ataque é dele lá veio pingou e botou no chão ele é diferente e o doideira entrou no jogo, hein Nozinho doideira chegou, hein parece que ele não tava aqui mas agora ele tá 9-10 é o jogo pra cima do Dandan mais um levantada do Chuco lá em cima linda bola deu defesa do Matheus doideira só colocou a bola pra cima mas colocou mal teve que passar de graça lá vem o contra-ataque do Dandan passou de segunda a bola e o Matheus não viu é de... é, tem que ter um pouco de atenção eles estavam no jogo aliás, estão no jogo aí do placar tá pau a pau 11-9 é o jogo no saque ele o Paraguai o Chuco pra cima do doideira mais uma bola em cima do doideira o que que ele vai fazer? pingou acabou ficando na fita que pecado que pecado, é mas já entrou mais no jogo doideira tá ligado no jogo tá variando o ataque teve um pouco de azar agora a dupla de lá não tem nada a ver com isso vem de novo o Paraguai o Chuco pro saque em cima do doideira que empurrou no fundo deu defesa lá vem o Chuco no contra-ataque balançou a cabeça e pingou defesa tranquila do Matheus que vem pro contra-ataque mas o Dandan não viu porque nessa o Chuco tinha defendido hein o Matheus também muito calmo nos jogos finos do futebol muita tranquilidade do grande Matheus boa bola do Chuco hein foi lá em cima dividiu com a rede e se deu bem no contra-ataque dele do Matheus lá vem o Chuco agora de novo só deslocou 14 e 10 é o placar do jogo Chuco e Dandan 14 doideira e Matheus 10 mais um saque pra cima dele do doideira Matheus conseguiu resolver o problema Chuco o contra-ataque é dele o que que ele vai fazer balançou e botou no chão veio bem veio bem o Paraguai o Chuco venda a quadra inteira teve muita calma e muita inteligência pra só colocar a bola na piscininha e anotar mais um ponto 15 e 10 é o jogo doideira empurrou em cima do Dandan que vem no contra-ataque bola no fundo do Matheus que deu defesa tranquila de chapa o contra-ataque é dele empurrou no meio fundo com muita tranquilidade empurrou no meio fundo Eder anotou mais um 11 e 15 é o jogo linda bola do Matheus ele que joga tranquilo joga calmo a levantada do doideira também é perfeita pro tipo de jogo que ele gosta Matheus no saque tá autorizado lá vem ele atirou soltou pra cima do Dandan lá vem levantada ficou ruim do Chuco será que a bola passa? passou doideira saiu Matheus chegou o que o Matheus vai fazer? pingou deu defesa do Chuco que isso esse paraguai tá voando de agora não não deu defesa do doideira 16-11 é o jogo Eder é 16-11 e bem mais inteiro a dupla Chuco e Dandan 16-11 é o jogo saque do Chuco pra cima do doideira lá vem ele balançou mas inventou na hora H e botou pra fora 17-11 pode acabar agora Eder saque pra cima do doideira lá vem ele números finais da partida 18-11 vitória de Chuco e Dandan Eder merecida vitória dominaram o jogo desde o começo agora é doideira e Matheus partir pra próxima né amigo que ainda tem chance quem tá voltando pra quadra é ele Juninho Sérgio Leandro Juninho e Paulinho vou descobrir quem que eles enfrentam agora eles ganharam 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 do Brisa o Paulo e derraba sobre Bruna e o 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 Obrigado. 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 O Éder tem dinheiro? Tem bem pouco, hein, amigo? Quero aproveitar aqui para registrar a audiência qualificada. Eles que estão na brigada, à frente, eles que estão pelo risco, mesmo da própria vida, de plantão hoje. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. O meu respeito a todos da corporação e um abraço especial ao Sargento Carneiro e ao Sargento Wendel. E estão de plantão, estão lá assistindo aqui no celularzinho, ó. Vai se tocar a sirene, amigo. Sai correndo que é incêndio. Sargento Carneiro, nosso Bomberman. Queremos mandar um abraço aí. Muito obrigado a todos vocês das corporações militares. Civis também, mas fica aqui meu respeito àqueles homens de fada que não pensam nem meia vez antes de colocar a sua vida em disposição da sociedade. Sargento Carneiro e Sargento Wendel não são diferentes. Ficam aqui e fica aqui o nosso reconhecimento. E mais do que isso, a zoeira, né? A zoeira é ilimitada. Se tocou a sirene, sai correndo que o fogo tá lá em cima, amigo. Um abraço pra vocês, rapaziada. Muito obrigado pela audiência. Ó, muito bem, Leandro. Levantado aqui pelo Clodoaldo Nunes, uma enquete barra polêmica. Qual foi o melhor jogador do DF de todos os tempos? Marcelinho já cravou aqui o meu amigo Eder. Ou o Paraná? Eu acho que quando o Paraná acabar a carreira profissional dele, a gente vai poder comparar. Mas pelo que o Marcelinho já fez, hoje eu iria de Marcelinho. Então vamos lá. Você que tá ligado aí no chat do YouTube, já faz o quê? Já manda a sua resposta. No DF, quem é que manda? Marcelinho ou Paraná? Tem história demais pra contar aí. Ave Maria! Alô, Augusto. Arena Juninho de Goianápolis tá ligada no futebol. Um abraço, meu amigo. Acabou de começar aqui mais um jogão pra vocês. Renan e Filipinho contra Paulinho e Juninho. No saque ele, Renan Bili. Autorizado. Pra cima do Paulinho. Lá vem a levantada do Juninho. É alguma coisa de brincadeira também, hein? Fica com a bola como perfeita pro ataque. Um a um é o jogo. Esse jogo vai ser lá e cá. Dois a um no placar agora pra Juninho e Paulinho. Lá. Promete ser um jogão, hein? Promete ser um jogão e eu tenho certeza que será, hein? Tá no lance, tá no arroz com a bola, né? Tá no arroz com a bola depois do Juninho? Não, não, tô. Tô comentando, tô. Tô jogando você, caralho. Paulinho virou a bola no meio. Deu defesa do Filipinho. Contra-ataque. A bola tá longe. Pra cima do Juninho. Que vem pro contra-ataque. Com a bola lá em cima. Passou de segunda. Deu defesa. Que isso. O que jogam esses meninos é brincadeira. Paulinho falou. Pode ir. Foi. Juninho. Que pingo é esse, Juninho. Toma o que te mandaram, garoto. Ele que veio lá do Rio de Janeiro. Sérgio Leandro é o nome dele. Mas pode chamar de Juninho. Ou então de Capitão Caverna. 3-1 é o jogo. Pra cima do Renan, o saque. Filipina renantada. Lá vem Renan. Porrada no meio fundo. Deu defesa do Juninho. Contra-ataque é dele. Mais uma bola que passa de segunda do Paulinho. Agora Filipinho pingou pra trás. Defesa tranquila na leitura. O Paulinho, contra-ataque dele. Empurrou no fundo. E achou a linha, Éder. Que jogada, meu amigo. Eles estão no dia bem feliz, hein? Estão errando muito pouco. Fazendo um jogo redondinho. No saque mais uma vez ele. Juninho. Ele que, junto com seu pai, tem uma barraca lá no aterro do Flamengo. E dá aula lá, hein? Lá no buracão. Você que conhece sabe. Mais uma que eles acertam na linha. Você falou, hein, Éder. Hoje é dia deles. Eles estão virados, amigo. Autorizada no saque, o Juninho mais uma vez pra cima do Renan. Lá vem o Renan. A bola passou de segunda. Que isso. Quase que voltou. Porque o Juninho conseguiu chegar, mas o Paulinho não retornou a bola. No placar 2-5 é o jogo. No saco ataque, Filipinho. Botou no fundo o quadra. Briga, 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 briga e vibra muito. Contra-ataque do Juninho ficou na rede. Azar, 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 linda bola. Foi lá em cima. Tentou virar, mas não conseguiu. O jogo é 4-5. No saque, Filipinho. Felipe e Renan, 4. Juninho e Paulinho, 5. Pra cima do Juninho. De novo, vem de chá que ataque. Deu defesa do Filipinho. Contra-ataque é dele. O que ele vai fazer? Contou com a fita. E Renan e Felipe que tem essa dinâmica de jogo. Vibram muito a cada ponto. É muito bacana ver eles jogarem. Os garotos estão o tempo inteiro no jogo. Eles não param, hein? O jogo é 5-5. Tá tudo igual. Mais uma vez. Pra cima do Juninho. Balançou. Na diagonal deu defesa. Lá vem. Pingou e botou no chão. Na hora que chegou, o Juninho chegou atrasado. Não conseguiu a defesa. O jogo é 6-5. Felipe e Renan na frente. Lá vem o Juninho. Virou a bola pra cima do Renan que defendeu tranquilo, tranquilo, tranquilo. E pingou na frente. Como se estivesse vendo TV em casa. Parece fácil, meu amigo. Mas só que não, hein? 7-5. Eles pegaram e viraram. Éder, 7-5 é o jogo. Pra você que tá ligado. O meu muito obrigado a todo mundo. Que não para de chegar, hein? 7-5 é o jogo. Quase, quase, quase. Que foi o detalhe essa defesa do Renan. Esticou a perna à direita, mas não conseguiu. Efetuar a defesa no jogo. Agora, 6 pra Paulinho e Juninho. 7 pra Renan e Felipe. Paulinho e Juninho fazendo um jogo de igual pra igual. Com a dupla que pra mim hoje é a melhor dupla do circuito. Não é só pra você não, é pra muita gente. Renan e Felipe estão jogando muito. E estão mostrando porque que são os caras a ser batidos. No saque, o Renanzinho tá autorizado. 8-6 é o placar. Ele sacou pra cima do Juninho. Que vem no ataque. Porrada do Juninho. Na diagonal média. Achando uma bola ali. Onde o Felipe não tava pra defender. 7-8, Éder. Que jogão, hein. Nós vamos só assistir jogão agora, hein. Jogão. É um privilégio assistir de camarote essas partidas aqui, Nozinho. Mais um saque pra cima do Renan. Lá vem ele. E agora? Porrada. Deu defesa. Lá vem Juninho no contra-ataque. Pingou. Que isso, o Renan parece que tava lá já. Só que não, tava longe, amigo. E agora ele virou uma bola no fundo do Juninho. Sem defesa pro Paulinho que tava na cobertura. 9-7 é o jogo. Esse Renan faz parecer fácil. É por isso que a gente entende. Porque ele quase nunca recebe um saque ou um ataque. É diferente. Engraçado que o Juninho faz o jogo nele. Eu não sei muito bem o que se passa na cabeça desse garoto. Mas ele com certeza sabe o que faz. Mais uma vez. Pra cima do Juninho. Na levantada o Paulinho botou, veio de pé. Deu defesa. Tranquilo. Parecia que tava comendo um croissant. Contra-ataque do Juninho. Deu sorte. Bateu na fita. Passou. Lá vem o Renan. O que ele vai fazer agora? Ninguém sabe. Deu defesa do Paulinho. Veio segunda. Defesa de novo do Renan. Contra-ataque. Mais um pra ele. Ele pode colocar no chão. E é o que ele faz. Ele tem uma variação muito grande de jogo. Ele pinga indo. Ele pinga voltando. Ele dá porrada. Ele dá o lobby na diagonal. Ele faz todas as bolas, meu amigo. E continua fazendo jogo nele, né, Nuzi? O nome dele é Renan Bili. O fenômeno do futebol. No saque, Filipinho. 10, 6, 10, 7 é o jogo. Mais um pra cima do Juninho. O jogo é 100% em cima do Juninho. Linda bola do Juninho. Agora acelerou a diagonal longa. Viu a defesa entrando e falou, vou lá, hein? Pensou e foi. Colocou lá. Anotou mais um. O jogo é 8, 10. Saque do Paulinho. Autorizado pra cima do Renan. O Renan na porrada. Deu defesa. O contra-ataque é do Paulinho. E agora? No meio. Que defesa tranquila do Felipe. De peito, de pé. Falou pro Renan escutar ele porque ele falou alguma coisa que o Renan quis teimar. O garoto Felipe tá no jogo. 11, 8 é o jogo. No saque ele, o garoto Renan Bili. Sacou pra cima do Juninho que vem pro ataque. Porrada. Tranquila, tranquila a defesa do Renan. Lá vem ele. E agora de novo no Juninho. Que tem mais uma. Será que ele põe no chão? Vem de ataque e põe no chão. Agora sim. Subiu no terceiro andar. Foi de pé na esquerda. Colocou no chão e anotou mais um. 9 e 11 é o jogo. E não entrega não. Não tá vendendo caro mesmo o Juninho e o Paulinho. Jogo pau a pau. Ninguém vai abrir esse jogo até o final, hein? Tá autorizado. Sérgio Leandro vem pra bola. Mais um saque pra cima do Renan. A gente não sabe o que se passa na cabeça, né, o Éder? Realmente, até pro Renan deve ser uma nova isso, hein? Bom pro Felipe que tá descansando um pouco. Essa bola do Renan foi na linha, meu amigo. Diagonal curta na linha. O saque agora é do Felipe, hein? Sacou pra cima do Juninho. Mais uma vez pra cima do Juninho. Lá vem ele. Empurrou no fundo. Deu defesa. Contra-ataque do Felipe. Veio de cabeça. Empurrou no fundo do Paulinho. Deu defesa tranquila. Vem o contra-ataque. E agora? Pingou. Vai chegar, mas chegou atrasado. Que bola, que bola do Paulinho. E que levantada do Sérgio lá do fundo da quadra. Obrigado, meu irmão. Aplacado do jogo 13, 10. 13 pra Renan e Felipe. 10 pra Paulinho. e Juninho. O que o seu pai fez o juizu na entrada? O juizu? O juizu? O juizu? O juizu? O juizu? Ou o juizu? O juizu? A copa! O jogo é 11-15, saque do Jolinha agora para cima do Renan, mais uma vez para cima do Renan, que virou mais uma, para a Inter. Vamos fazer o jogo no Renan. Recurso do Jolinha. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto